Opa! Vou eliminar o bumbum. Tem bom fio no bumbum. É o bumbum. É o bumbum. É o bumbum. Opa! Tô aberto. Tô aberto. Tô aberto. Opa! Tô aberto. Tem mais de 40. É o bumbum. Menos de 40. É o bumbum. Tem mais de 40. Tem mais de 40. Tem mais de 40. Tem mais de 40. Tô aberto. Ent mais de 50. Olha só, o frente é bom que pode ficar de Natal também Olha só, o frente é bom que pode ficar de Natal